Oi gente abençoada, como vocês estão? Como tá a tarde de vocês aí? Hoje é sábado, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Rayane, tenho três filhos e sou casada. Tá todos aqui comigo. Ó, falou aí Davi. Oi. 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 Sempre que você falou baixinho, Isabel. Nós estamos saindo aqui agora, por isso nós tá com a máscara na mão, que nós vai no sacolão comprar verdura e fruta. E quando eu chegar, eu mostro pra vocês o que eu comprei. Só tô dando início nesse vlog aqui mesmo pra vocês, é... Pra fazer a introdução do vídeo, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e venha fazer parte da nossa família. Bom, gente, acabei de chegar em casa aqui, lá do sacolão, né? Tô com as verduras aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês. E já vou adiantando, gente. As coisas não tá nada barato. Nada, nada barato. Mas fazer o quê, né? A gente tem que comer, né? Não tem como. Se a gente tiver condições de comer, tá bom. Eu vou mostrar pra vocês, aí vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Gente, mas antes de eu mostrar pra vocês, eu comprei esses negocinhos pros meninos. Nós passamos perto de uma loja de R$1,99. Aí eu comprei esses negocinhos pra eles fazerem borbolha. Tira a máscara, minha filha. Ai, eu tinha que ter que tirar a máscara. Vocês gostou? Sim. Você tem uma voz muito de peguiça. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, ó. Essas aqui foram as minhas feiras que eu fiz de verdura, né? Eu comprei, foi tomate. Esse daqui é pimentão, quiabo, batata doce, batata mesmo, batata normal, laranja, repolho e cambutiá. Aí eu comprei esse pote de sorvete aqui também. Foi R$10,00 é de... Aí eu comprei esse pote de sorvete aqui também. Foi R$10,00 é de... Chocolate com um negócio branco. Ovo maltinho e chocolate. Ovo maltinho. Ah, comprei esses dois abacaxi aqui também. Aí lá na loja de R$1,99 que eu comprei o negócio pros meninos fazerem sabão, eu comprei esse negocinho aqui de fazer picolé. Pra eles ficarem em casa refrescarem, né? E comprei esse álcool em gelo aqui pro meu esposo levar no caminhão. A gente vai tomar o sorvete, né? Porque tá muito calor aqui, não tá, Gabi? Uhum. A gente vai tomar o sorvete agora pra dar uma refrescada. E vai deixar o meu pai. Assistindo o Netflix. Fazendo o que, Isabela? Fala. Assistindo o Netflix. É. E ligando o ventilador, né? Porque senão a gente não aguenta também. Ai, gente, tô aqui numa preguiça, deitada no chão. Tá fresquinha aqui, vendo televisão com os meninos. Né, Isabela? A Gabriela tá ali. Devem pra dar um oi, Gabriela. Ela tá caçando a linha pra ela costurar. Porque ela quer fazer roupinha de boneco. Então, que não é preguiça, eu vou guardar aquelas frutas e verduras que eu comprei agora. Aí vou começar a preparar o jantar, já que vai dar cinco horas, né? Aí eu vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Olha, gente, eu já guardei todas as verduras aqui, agora eu tenho que fazer comida. Gente, eu vou encerrar o vídeo, nós acabamos de jantar, eu já vou encerrar o vídeo já, porque minha bateria também tá acabando, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é simples, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, compartilha pra me ajudar. E tchau, até a próxima.